Estás empregado a procurar uma situação melhor? Quero saber mais sobre oportunidades de emprego? Então inscreva-se num dos três workshops a realizar no CNEMA em Santarém e saiba como criar o seu próprio emprego, carreiras internacionais e oportunidades no estrangeiro. Três sessões orientadas por especialistas do IAFP, da Nersan e do Instituto Jacques Delors. É já dia 6 de dezembro. As inscrições são gratuitas, mas os lugares são limitados. Inscreve-te já!